Foi no dia 4 de dezembro, pelas 4 horas de madrugada, que Mário Semedo, de 60 anos, e Laurindo Semedo, de 34, pai e filho, seguiram suas rotinas. Saíram para a pesca no bote azul e branco de boca aberta, de nome Santa Filomena. Por azar, os dois homens que saíram sem o telemóvel não conseguiram regressar à terra. Desde que os dois pescadores foram dados como desaparecidos, cerca de seis homens saíram para procurar no local onde supostamente teriam ido pescar, mas foi sem sucesso. O Centro Conjunto de Coordenação de Salvamento acionou o navio-patrulha GEO e uma outra embarcação, na busca, mas até o momento ainda não obtiveram nenhum resultado. Já são oito dias que Mário Semedo e Laurentino Semedo saíram à pesca e não voltaram à terra. Os familiares e amigos exigem melhores condições e meios para busca e salvamento dos pescadores, que até o momento ainda não voltaram. Rapaz, dentro que tem condições, está bem, com aquele mar, o toro próprio. O colega que bateu pela mão, mas sente medo para morrer. O mar que está para lá, nunca tem condições, nunca tem nada. É triste, hoje, às oito dias, nada, nada, porque tem um meio de transporte aéreo. Nunca se te pede um avião, só não. Um helicóptero, para casa de emergência. No momento, se não tivesse um meio de transporte aéreo, um helicóptero com parado de helicóptero a um avião, para ser aquela hora, é muito suficiente, está recuperado. Desesperados e aflitos familiares pedem que continuem com as buscas, porque têm esperança de que Mário e Laurentino vão voltar para casa salvos.